O vídeo de hoje é especial. Ele vai ser gravado totalmente sem roteiro. Ele faz parte da série de vídeos 5 jogos que marcaram a minha infância. Eu fui convidado pelo Velberan, um grande amigo, sou grande fã desse cara. Muito obrigado por me convidar, Velberan. Tá aqui o canal dele, pra vocês assistirem vídeos que ele lançou falando com esse mesmo tema. Muito bom, por sinal. E vamos começar. Então eu vou falar sobre 5 jogos que marcaram a minha infância, só que eu resolvi puxar um pouquinho ali pra adolescência. Também eu não vou falar só sobre 5, porque tem 2 jogos, pelo menos, que eu não pude deixar de fora. Antes de começar, já vou te falando que esse vídeo não vai ser assim, por ordem do jogo que mais marcou. O jogo que mais marcou vai ficar no final, não. Vai ser por ordem cronológica, a ordem que eu conheci esses jogos. O primeiro jogo na minha lista é Sonic the Red Rock, do Master System. Quando eu tinha 4 anos, eu morava com os meus avós. Então meu pai me visitava de vez em quando. E no Natal, ele trouxe pra mim um Master System 3, com Sonic na memória. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que ele também trouxe um cacho de banana. Eu ignorei o cacho de banana e joguei muito Sonic. E antes de continuar, eu preciso falar aqui de uma pessoa que vai aparecer durante todo esse período. Que é o meu amigo Andrei. É amigo meu desde que eu tenho 3 anos de idade. Hoje eu estou com 23, vou fazer 24. E até hoje é um dos meus melhores amigos. Então, já estão apresentados ao Andrei. E ele vai aparecer no conto da história, enquanto esse vídeo for se desenvolvendo. Pois bem, eu jogava Sonic e eu, no máximo, passava do primeiro Robotnik. Já no segundo, eu não conseguia. E o Andrei, ele já teve um Master System. Nessa época, eu acho que ele tinha um Mega Drive. E ele me ensinou a jogar Sonic. Ele também sabia onde ficavam todas as 7 esmeraldas do caos. Isso foi bem legal, porque eu não imaginava que um jogo poderia ter dois finais. Então, eu aprendi tudo que dava pra aprender naquele jogo. Pegava todas as esmeraldas, já conseguia zerar aquele jogo sem perder vida. E, além disso, o primeiro bug que eu aprendi na minha vida, que foi aquele bug da rampa do Sonic 1, que você desce. Tem até uns jogos bugados, eu acho. Você desce, vai direto pro final da fase. Esse bug foi o Andrei que me ensinou. Tempo depois, eu cheguei a jogar os outros Sonics pra Master System. E esses, o Andrei, não sabia onde ficavam as esmeraldas. E foi eu que descobri e depois ensinei pra ele. Mas, o Sonic 1 foi o que mais marcou. O próximo jogo é um jogo que muitos de vocês vão falar Puta que pariu, Bruno. Não. Você não gostava daquele lixo. Pois é. O jogo também é de Master System. É um jogo de luta. É um jogo de luta famoso. E é um jogo de luta que foi porcamente portado pro Master System. Mortal Kombat 2. Esse jogo, quem comprou pra mim foi a minha avó. O Andrei tinha falado comigo desse jogo, Mortal Kombat. A gente via no fliperama da praça, tinha o Mortal Kombat 1. Falar em Mortal Kombat 1, até hoje, eu lembro que tinha um bug naquele jogo. Depois, eu vou pesquisar pra ver se ainda funciona. O pessoal jogava com o Liu Kang e na hora de enfrentar o Goro, eles iam parar debaixo da tela. Ficava embaixo do chão só dando soquinho, assim. Vou pesquisar sobre isso. Se alguém souber, deixa o link aqui embaixo. Que aí eu já usei os jogos bugados. Mas enfim, aí eu pedi pra minha avó, que devia ter uns 6 anos. Vó, eu quero Mortal Kombat 2. Minha avó, né, porra, tinha um dragão na capa. Ela não parou pra ler aquela parada. Achando que era simplesmente mais um jogo. E porra, joguei muito. Eu joguei muito mesmo. E o Andrei sempre jogava comigo. Nessa época, ele já sabia os fatalities do Mortal Kombat 2, do Super Nintendo ou do Mega. Eu não lembro qual que ele tinha. Mas ele já sabia os fatalities. E alguns deles eram bem parecidos com o No Master. Eu lembro até hoje deles. Vamos lá, rapidinho, só pra não ficar chato. Liu Kang, baixo, frente, trás, trás, 2. Sub-0, frente, frente, baixo, não, pera aí. Liu Kang, baixo, frente, trás, trás, chute. Sub-0, frente, frente, baixo, chute. Frente, frente, baixo, frente, soco. Kitana, defesa, 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 direto até funcionar. Reptile, trás, trás, baixo, soco. Shang Tsung, segura a defesa. Cima, baixo, cima. Aperta, solta a defesa, aperta o chute. Milena, frente, trás, frente, chute. Scorpion, cima e soco ao mesmo tempo. Ficar apertando cima e soco ao mesmo tempo. E Jax, frente, frente, soco. E ficar repetindo soco até ele terminar de bater e explodir tudo. E pra jogar no espinho, era frente, trás, frente, soco. E a memória ainda tá boa. Pois é, o Andrei me ensinou a maioria desses fatalities, mas alguns eu descobri. E ele também me ensinou que o Shang Tsung podia se transformar em Quintaro, se você apertasse o botão do meio do controle. Naquela época, nem eu nem ele sabíamos como jogava o oponente no espinho. E por coincidência, eu descobri, quando eu tava jogando com dois controles, no segundo controle testando golpes, né, era o nosso training. Como não tinha training mode, apertava start, aí entrava com o segundo controle. E aí, com o Shang Tsung, eu transformei em Quintaro e dei um soco. É, assim, não sei o que... Bom, eu sei o que eu fiz, porque hoje eu conheço o comando. Mas naquela época eu não sabia, eu joguei o Quintaro no espinho. Eu lembro que o Andrei não tava em casa, então eu pausei o videogame e esperei, ele chega, foi umas 5, 6 horas. Aí assim que ele chegou em casa, Andrei, chega aí, chega aí, chega aí. Aí quando ele viu, pô, ah, tu transformou em Quintaro e jogou o Quintaro no espinho. Eu falei, como é que tu sabe? Ele, pô, tem um nome ali, ó, Shang Tsung. O terceiro jogo que marcou minha infância, eu não posso simplesmente dizer que é um jogo, mas foi uma franquia em si. É Pokémon do Game Boy. Nessa época eu morava na Alemanha. Pra quem não sabe, minha mãe, ela mora na Alemanha, eu moro no Brasil sozinho. E sim, eu sei falar alemão fluente, porque eu aprendi como criança. Mas eu tinha 8 anos quando me colocaram em uma escola lá, e sem falar nada de alemão, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Enfim, vamos ao Pokémon. Chegou uma época que eu pareci de ficar internado em um hospital durante uns 3 meses, e foi uma época muito triste pra mim. Tava longe da minha mãe, tava longe dos meus amigos. Meu avô, que é pai do meu padrasto, eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Ele levou pra mim no hospital um Game Boy Color verde com Pokémon Rot und Blau, que eram os lançamentos daquela época, ou seja, Red e Blue. E eu joguei muito, mas eu joguei muito mesmo. E naquele hospital era um hospital só de criança e adolescente, então tinha outras pessoas que também tinham Pokémon. E a gente ficava trocando Pokémon ali o tempo todo. Aí vinha um, nossa, comprei uma revista aqui, ó, que estava duplicar os Pokémons. Aí a gente já tinha aprendido a duplicar, só que a gente só sabia duplicar pelo Linkable, que desligava enquanto tava trocando. Até que chegou um dia que um amigo meu veio com um Mew. Eu não sei da onde que surgiu aquele Mew, nunca soube quem era o dono original dele, mas eu sei que ele foi mais multiplicado do que pão na época de Jesus Cristo. Minha paixão por Pokémon começou ali. Os nomes dos Pokémons são diferentes. Por exemplo, é... Mas enfim, eu gostei tanto do jogo que eu acabei comprando Pokémon Yellow, afinal o Pikachu me seguia. E aí eu lembro que eu troquei o Pikachu pra minha edição, dupliquei ele, retornei pra edição, evoluído em Raichu. Eu tinha um Pikachu meu e um Raichu meu daquela edição, porque na Yellow não dava pra você capturar o Pikachu e nem tinha o sistema de ovos ainda. Foi a única edição que eu consegui pegar 151 Pokémons, porque nem na Red nem na Blue tinha se completado, eu resetava o jogo antes. Não lembro porquê, mas eu passava os Pokémons pra Yellow antes de resetar. Então acabou que na Yellow foi a única edição que eu completei 151. Depois disso eu passei pro Gold e pro Silver. Eu tinha as duas, mas a que eu mais gostava era a Silver. E até hoje, a que eu mais gosto do remake é a Soul Silver. Acho que é porque eu gosto mais de Lugia do que de Roll. E foi a mesma história. Eu jogava muito, trocava com os meus amigos, mas eu tenho uma frustração. Eu nunca consegui um célebre. Pra você ter uma ideia, eu comprei um X-Ploder, que era uma espécie de GameShark. Você encaixava ele no Game Boy e encaixava a fita nele por baixo. Eu comprei pra capturar o célebre. E o único código que não tinha naquele X-Ploder era de como capturar o célebre. É uma das maiores frustrações da minha vida. De ter pego 250 pokémons na edição Silver. Foi nessa edição também que eu descobri meu amor pelo pokémon, que até hoje é o meu pokémon favorito. Eu conheci ele como Pisciana. É, Pisciana. Mas vocês conhecem ele como Espeon. Peguei o Eevee do Bill, o level 20. E aí eu peguei esse Eevee e botei pra cruzar com o Ditto, porque eu queria um Vaporeon, os três lá de fogo, raio e água. Blitz, Aquana, Flamarra. Então eu botei lá porque eu queria os três. E aí eu peguei, nasceu um Eevee e eu fiquei andando com ele, andando com ele, por mó tempão. E aí eu lembro que depois de uma batalha, tava de dia, ele evoluiu. Falei, caralho. E eu não sabia que ele evoluía dessa forma. Na verdade eu nem sabia que existia o Espeon. Eu ainda tava na geração passada. Falei, caralho, ele evoluiu. E aí eu passei a amar esse pokémon. Eu lembro que eu me separei dele por um motivo muito egoísta. Porque só faltava um pokémon pra completar minha Dex, Raum, Fugir. Então só faltava ele, eu tinha um amigo meu que tinha, e que não quis me falar onde capturava. E era, porra, bosta. Era lá na última caverna, onde você enfrenta o Red. E aí eu acabei trocando o meu Psyana pelo... Porque minha vontade de completar o Dex era maior. Só que naquela noite, eu fiquei com um sentimento muito ruim. Eu falei, caralho, caralho, meu Psyana, caralho. Porra, eu fiquei muito triste, cara. Eu não conseguia dormir direito. Aí no outro dia eu cheguei, bati lá na casa dele de manhã. Falei, olha só, eu te dou. Aí eu ofereci uns três pokémons de level 100 pra ele. Te dou isso, te dou isso daqui. Peguei uma mão assim, bolsa não, uma mão cheia de chiclete. Que vendia lá naquelas máquinas. Você colocava moedinha e invadava. Tinha trocado cinco marcos na época. Cada chicletinha era dez centavos. Trocado cinco marcos em moeda de dez Fennec. E eu girava e dei tudo na mão dele. Ele foi e me devolveu o meu querido Psyana. Uma menção honrosa que eu preciso fazer é do jogo Super Mario 64. Meu Master System não funcionava na Alemanha porque lá era 220. E aqui no Brasil é 110. Pô, minha mãe não sabia que podia comprar um transformador. Muito menos eu. Meu padrasto nem sabia da existência do videogame. Então quando eu cheguei lá, eu fiquei muito triste em um videogame. E aí um dia a gente foi numa loja. E lá eles sempre deixam expostos pra poder jogar a Nintendo 64. Bom, naquela época era a Nintendo 64. Foi o primeiro que eu joguei. A Nintendo na Alemanha é bem forte. Era bem mais forte do que a Sony. Pois então. E aí eu me apaixonei pelo jogo. Meu padrasto me deu de presente. Marcou uma boa parte aí da minha infância. Uma era 64. Eu sei que antes mesmo de você clicar e começar esse vídeo, você sabia que esse jogo ia aparecer aqui. Fala a verdade. Pera aí, vou te dar 5 segundos pra você adivinhar. Um, dois, três. Porra, fala sério, né? Castlevania Symphony of the Night precisava estar aqui como jogos que marcaram a minha infância. Pois bem, como eu já estava no Brasil na época do Castlevania, quem é que volta a aparecer na história? O Andrei, que sempre morava perto da casa dos meus avós. Agora é uma parte que ninguém sabe. Nessa época eu não tinha um Playstation 1, eu voltei pra cá, eu também não tinha dinheiro pra poder comprar. E minha mãe achava que videogame era perda de tempo, porque minhas notas na escola não eram boas, sabe? Então eu também nunca ganhei um Playstation 1. Mas o Andrei tinha. Só que o Andrei gosta tanto de videogame quanto eu. Então às vezes eu estava na casa dele e eu ficava vendo ele jogar, queria jogar, mas ele tava lá jogando, eu não ia, porra. Andrei, deixa eu jogar. E mesmo que eu falasse, ele ia falar não, tô jogando. E aí eu vi ele jogando Castlevania Symphony of the Night. Estava no começo do castelo, ele tinha uma cópia pirata traduzida em português. Não lembro se vocês lembram dessa cópia aí de Castlevania, onde falava o padre das trevas Shaft. Parecia ser o Google Tradutor. Mas enfim, eu olhei e falei, ah, que jogo chato. Coloca um Samurai Shodown aí. Ele olhou pra minha cara e falou, jogo chato? Vou até pegar o controle branco pra poder simular, porque naquela época era um controle clarinho, né? Deu o controle assim na minha mão. Foram os três minutos mais amáveis da minha vida. Eu adorei, simplesmente adorei aquele jogo. Joguei muito aquele jogo. Mas pra jogar muito, né, não era tão fácil assim. Perto da minha casa, tinha um amigo nosso, tinha um lugar onde ele deixava o pessoal jogar videogame por uma hora. Não era uma locadora, era um bar. Só que ao mesmo tempo também tinha videogame pra jogar por um real a hora. Castlevania II era um e cinquenta. Sim, eu conheci o Castlevania já na época do Play 2. E lá tinha o Akumajou Jorakura Eikisugekano Yasukiyoku. Que é o Castlevania japonês, o Drácula X. Eu joguei bastante lá, pagando um real a hora. Deve estar gastando uns quarenta, cinquenta reais. Só que eu não consegui zerar o jogo, porque eu não sabia falar japonês, nem sei até hoje. E eu não tinha zerado Symphony of the Night ainda em inglês, ou em português na tradução tosca. O que que eu fiz? Cheguei pro Andrei e ofereci pra ele o mesmo esquema que eu fazia lá no Clayton. Andrei, um real a hora. Ele adorava videogame, mas por um dinheirinho extra, né, pô, ele abria a mão daquela horinha. E o melhor de tudo, eu tinha um professor, que ele me ensinou tudo praticamente sobre aquele jogo. Inclusive o primeiro bug que eu aprendi naquele jogo, foi pra sair do castelo, com a espada familiar. Na parte da capela, foi ele que me ensinou. Os outros eu aprendi depois, graças a comunidade do Orkut. Eu passei a ficar tão viciado, mas tão viciado naquele jogo, que eu acabei superando o Andrei. Até hoje ele fala que é um dos jogos que ele me ensinou a jogar, mas que hoje eu sou muito melhor do que ele. Mas é porque eu realmente adorei aquele jogo. Aquele jogo era foda, e ainda é foda. Tanto é que, porra, pelo menos uma vez por mês eu pego ele pra poder zerar. Eu já perdi a conta de quantas vezes que eu zerei. É o único jogo em que eu não fico puto quando o meu save apaga por algum motivo. Se eu esqueço, eu apago sem querer. Porque é só fazer de novo. Só fazer de novo. Então foram quatro jogos. Agora tem o quinto jogo, que eu preciso antes explicar pra vocês como que eu cheguei nesse jogo. Naquela época eu estava fazendo um curso de inglês, e eu não tinha computador em casa. Mas no meu curso de inglês tinha computador. E eu descobri o segredo master da época do Play 1, que era o torrent. Que você conseguia qualquer jogo, assim, sabe? Na maracutaia. E eu estava numa fase de RPG. Tinha acabado de jogar Final Fantasy 1 do Play 1, tinha adorado. E, porra, RPG? Porque RPG era longo. RPG entre ti era muito bom, cara. E antes de continuar a história, rapidinho, outra mansão rosa. Foi o jogo Legend of Le Gaia. Legend of Le Gaia É um RPG de combo. Por combos mesmo. Foi mais um jogo que eu zerei na casa do Andrei. Mais um jogo que eu gastei um dinheiro pra poder zerar. Caraca, Andrei, tu é foda, hein? Tu é foda, hein? Tu tá me devendo uma coca. Pelo menos ela é testemunha de que lá eu venci o Lápis. Que era o boss mais foda do Legend of Le Gaia. Se você já jogou, você sabe. Se você não jogou, dá uma olhada no YouTube. Menos naquele vídeo que ensina a vencer o Lápis com um golpe só. Porque eu fiquei puto. Porque se eu soubesse disso naquela época, esse bugzão das trevas, eu teria vencido ele. Mas só pra você saber, o Lápis, assim que você começa a batalha, ele já suga todo o teu MP. Você não pode usar magia. E aí logo em seguida ele te dá uma porrada que tira cerca de 9.999. O único que conseguia resistir uma porrada dele era o Gala, que era o cara mais fortão e era um tanker. E o legal desse Legend of Le Gaia é porque ele tava arranhado. Então, tipo, antes do boss, por exemplo, dar um golpe, tinha um loading pra poder carregar a voz dele. Ou antes de eu dar um especial, eu falava, TORNADO FRAME! E aí tinha um loadingzinho. Só que ficava arranhado. Aí o que eu fazia? Eu abria o driver do Play 1 e colocava um outro jogo lá dentro. Eu lembro até hoje de colocar o 007 Racing. Ou foi isso, ou foi Star Wars Racing, não sei. Eu pensei que apareceu uma voz lá, ou era do James Bond, ou era do Darth Vader, não era que aparecia a voz do boss. Vamos supor que era Exterminador do Futuro. Ah, era mais ou menos assim. E voltamos. Então, eu tava nessa fase aí de RPG, nessa época o Play 1 do André estava lá em casa, porque ele tinha comprado um Play 2 pra ele. E aí ele me prestou, porque fui eu que levei ele na Uruguaiana pra poder comprar. E eu tava nesse curso de inglês, eu fui num site famoso chamado... Isso, Hunt? I'm sorry, what was that? Exurrante. Didn't quite catch that. E eu falei assim, disfarçadamente mesmo, pra vocês não saberem qual era o site. Ok. Digitei lá, PS1 RPG. E o primeiro que apareceu foi Suikoden. Pô, nome japonês, hein? Deve ser maneiro essa parada, hein? Botei pra baixar. Gravei, levei pra casa, comecei a jogar. Eu vi um carinha lá, vermelhinho. Pô, bonito, cenário. O chão era espelhado. Eu vi que o jogo era bem antigo, que eu dei uma personalidade sobre ele. Não lembro agora exatamente o ano de lançamento, mas eu acho que foi 98, 97. Então o chão era espelhado, assim, bonitinho. E eu comecei a jogar. Joguei aquilo durante alguns minutos. Aí quando eu vi, entrou. Pô, do nada, 5 pessoas. Isso é a minha parte. Falei, caralho. Dá pra jogar até com 6 pessoas. Maneiro. Na hora de você enfrentar um inimigo, tinha mais opções do que ataque, item, fugir e magia. Tinha a opção suborno. Se você não fosse forte o suficiente pra poder fugir do inimigo, você podia subornar ele. Pô, isso aqui é foda. E com o desenvolver do jogo, eu percebi que ele tinha muito mais do que um simples RPG ali onde era a sua equipe formada. Na verdade, você conquistava um castelo. Você ganhava um castelo, você se tornava líder de um exército que queria fazer uma rebelião contra o império. E detalhe, seu pai era um general foda do império. E aí você tinha esse castelo, o que você tinha que fazer? Você tinha que recrutar pessoas pra se juntar ao seu exército. E boa parte dessas pessoas podiam entrar na tua equipe e lutar lado a lado com você. As que não podiam fazer isso tinham alguma função no castelo. Por exemplo, se você recruta um inventor, ele inventava um elevador pro teu castelo. Se você recruta um vendedor, ele abria uma feira de vendas dentro do teu castelo que tinha todos os itens que você ia encontrando nas lojas no decorrer do jogo. Se você recrutava uma maga, ela fazia as magias lá pra você. Os cristais, né, que, sei lá, implementavam os cristais em você e você fazia magia. Então era assim, cada um tinha uma função. E não era um, dois, três, quatro, dez, vinte. Não, eram 108 personagens. E por que esse jogo não marcou tanto? Porque foi o primeiro jogo... Eu não tinha jogado Final Fantasy VII na época. Foi o primeiro jogo em que eu vi um personagem querido morrer. Foi o Grêmio, que é o seu fiel ajudante no começo do jogo, que tem a tatuagem do Kenshin Himura. Que, cara, o cara era foda. E aí ele morreu pra te salvar. Porra, isso é muito triste, cara. E você vai entender o porquê que eu tô te contando esse spoiler. Porque no decorrer da história do jogo, outros personagens podem morrer também. Se você não fizer a escolha certa. Se você não fizer a coisa certa. Só uma dica, hein. Treine o Pan. Treina ele e deixe ele sair com os melhores equipamentos. Dica dada. Pois então, se você não fizer a escolha certa, o personagem morre. No final do jogo você não consegue completar as 108 Estrelas do Destino. E aí o que acontece? O jogo termina lá. Mas se você tem 107 Estrelas do Destino no teu castelo, em uma falecida, que é o Grêmio, chega a feiticeira Lecknacht, que eu acho que era o nome dela Lecknacht, e ressuscitava ele com o poder das Estrelas do Destino. Então, cara, isso era foda. Tipo, foi marcante no fato de você ter castelo, foi marcante no fato de você subornar os inimigos, foi marcante no fato de você ter 108 personagens pra jogar, foi marcante na hora que o Grêmio morreu, foi marcante na hora que o Grêmio ressuscitou. Cara, o jogo é simplesmente foda. Por que eu não tinha falado sobre o Suicoden até hoje no canal? Porque, sei lá, eu pensei já até em falar sobre o Suicoden, mas acabou que eu nunca falei. Konami, por favor, faça um novo Suicoden. Bom, então foi esse o meu vídeo. Cinco jogos que marcaram a minha infância e uma parte da minha adolescência, né? E as menções honrosas que apareceram aí também. Desculpa, pulei um pouquinho, extrapolei um pouquinho de limite, mas eu precisava falar sobre esses jogos. Muito obrigado mais uma vez ao Weberan por ter me convidado. E agora eu preciso convidar mais três pessoas pra poder fazer esse vídeo. A primeira pessoa que eu vou convidar é o Rick Editor. Sim, você mesmo, Ricardo, que está me assistindo, falar com você, porque é você que está editando esse vídeo. Então você está sendo convidado aí pra poder fazer um vídeo assim. Então, eu já fiz. Tá aqui, ó. Essa é... Tá. Aí, eu já fiz, cara. Você não assiste o meu canal, eu sei. Por isso que você não sabia o que eu tinha feito. Mas eu posso fazer outro, sem problema nenhum. Porque eu acho que eu deixei uns jogos assim, tipo, fora da lista, porque tem muitos jogos que marcaram a minha infância, então, é... Tem jogo aí que dá pra colocar aí na lista ainda. Eu acho. Espero. O segundo é o meu amigo Juliano Elpitmané, cara foda aí do Old Gamer, sabe tudo de jogo de luta. E eu já tenho até uma ideia de quais são os jogos que você vai falar. Então, o convite está aí pra você, Juliano. E o terceiro é uma pessoa que... Eu já amorei junto com essa pessoa. Eu gosto muito dele, cara. Só que ele, hoje em dia, ele não está tão acostumado com os jogos de hoje em dia. Sabe? Ele trabalha na TGS. E ele é da época dos jogos antigos. Michael Chimenez. Ele tem um canal chamado Put The Michael. Por que ninguém conhece esse canal? Porque ele não faz vídeos. Ele não está fazendo vídeos. Então, isso aí é um convite pra você voltar a fazer vídeos, Michael. Vai nessa. Porque você é bom. Você sabe que você é bom. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like, dê um favorito. Se é a primeira vez que você está aqui no canal e gostou do conteúdo, inscreva-se pra poder saber sempre que eu lançar vídeo novo. Tem vídeos novos fixos. Segunda, quarta e sexta-feira. Vídeos novos eventuais. São eventuais, então podem aparecer qualquer dia da semana. Se tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tem alguma sugestão de melhora pro canal, deixa também aqui embaixo nos comentários. Acompanhe-me nas redes sociais, porque o YouTube, às vezes, não passa o feed pra todo mundo. Isso é interessante, pessoal. Muita gente, às vezes, vê um vídeo recente meu e fala Ah, você voltou a fazer vídeo? Não, já voltei faz muito tempo. Só que o YouTube não está mandando o feed pras pessoas. Então, mais uma vez. Segunda, quarta e sexta. O horário é, geralmente, na parte da manhã. Mas, se acontecer alguma imprevista, entra de noite aí, porque é certo de estar lá. Só não vai estar no canal se for muito... se for acontecer um imprevisto muito, muito, muito ruim. Pra você ter uma ideia, você já acompanha o canal há um tempo, sabe que já tem alguns vídeos aí que eu tô doente pra caramba. Mas tô aqui gravando vídeo. Mas, se vier acontecer algum imprevisto, não se preocupe. Eu vou avisar na fanpage, no Twitter, no Instagram. Então, acompanha por lá também. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, um abraço. Obrigado por todo o apoio. E até o próximo vídeo, que é a segunda, com o Dica da Semana.